Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Carlos Giacomelli, editor de esportes do jornal Metro. Todos os dias dos cruzamentos de Campinas. Rodrigo Rainer está aqui conosco, prometeu, hein? É isso aí, atingiu o cume e retornou aqui no programa, cumprindo a promessa. Leandro Ferreira, daqui a pouco falando, comentando sobre futebol aqui na tela da Bandi. E agora falando da Ponte Preta, depois dos jogos de ontem, a Ponte fechou esse período, né? Antes da parada pra Copa das Confederações, na última colocação. Cinco jogos e quatro derrotas. Nenhuma vitória dentro de casa, apenas 20% de aproveitamento e a lanterna no Campeonato Brasileiro. Depois de fazer uma campanha histórica no Paulistão, quando emplacou 17 jogos sem perder e fez a maior série invicta da história do clube, a Ponte Preta também fez história no Campeonato Nacional, mas negativamente. Esse é o segundo pior início de campanha da Ponte no Campeonato Brasileiro. Só fica atrás do ano de 1998, quando o time perdeu duas e empatou três, das cinco primeiras partidas. Na ocasião, a Macaca tinha acabado de voltar à Elite Nacional após 11 anos. O aproveitamento do time naquela época foi de apenas 13% no início do Brasileirão. Além disso, a Macaca vai ter que ser absorvida durante 30 dias de paralisação para a Copa das Confederações. A Ponte só volta a jogar agora, no dia 7 de julho, contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. Um bom tempo para tentar pôr os pés no chão e repetir o bom futebol no começo do ano. Já já vamos debater a Macaca e daqui a pouco vamos falar também do caso Kleber, zagueiro que está de saída. Olha, se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com.br.bandcampinas e responder por que você quer renovar a sua sala. E aí quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém paga. Olha, é o seguinte, vamos falar a respeito desse início ruim da ponte no campeonato brasileiro, mas também a respeito da saída do Kleber. O Kleber recebeu uma proposta, as pessoas que cuidam dos direitos do Kleber, e o Kleber provavelmente vai deixar o time da ponte preta. Agora há pouco, o Ossimai Abolicenho, executivo de futebol da ponte, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes no programa Esporte Notícia. Leandro Ferreira, você que acompanhou, o que disse lá o Abolicenho sobre a proposta com relação ao Kleber? É, o Kleber recebeu uma proposta do futebol da Suíça, mais especificamente do Basel, que é um time que todo ano está lá disputando o Liga Europa, ou então o Liga dos Campeões, é um time que, segundo a linha da Europa, digamos assim, mas que disputa competições de destaque. Uma proposta de 3 milhões e meio, que seriam enviados à ponte preta, e depois divididos, aí tem umas porcentagens, uma parte da ponte, uma parte do Banco Fator, que também ajuda no negócio, para o Kleber também. E a ponte preta está interessada em fazer negócio, porque 3 milhões e meio de euros, de acordo com o Ossimar, no câmbio de hoje, dá 9 milhões e 300 mil reais, um valor considerado excelente pela ponte. Mas a informação da assessoria da ponte preta, a informação oficial, essa já, é que o Kleber não quer, o Kleber não quer sair da ponte preta para jogar na Suíça. Então agora fica um contradizendo o outro, porque o Kleber não quer sair da ponte preta para jogar na Suíça, aliás, não quer sair do Brasil no momento, ele gostaria de sair da ponte preta para jogar em algum time grande, aqui do futebol brasileiro. Tem um Corinthians que está interessado, entre outros clubes, o Palmeiras também esteve interessado no ano passado. Para jogar fora do Brasil ele não quer, a ponte preta acha valor bom, e prefere vendê-lo para fora do Brasil. Agora vai ficar uma parte contra a outra, e vamos ver qual palavra que vai valer mais, o interesse do Kleber e também do empresário dele, estaria acontecendo aí uma pressão, porque tem uma proposta menor, que a ponte preta já tinha recebido ainda no ano passado, de 3 milhões e meio de reais, do Esportivo Brasil, para colocar o Kleber em algum outro clube do Brasil. O Kleber está interessado nessa segunda proposta, e não na proposta da Europa. O Esportivo Brasil é o time da Trafic, né? Sim. O J. Avila. Agora, Carlos Giacomelli, se fosse você o dirigente da ponte, faria esse negócio, é um bom negócio, ou ficaria com o Kleber? Porque tem contrato o Kleber até 2015, né? Ou ficaria esperando valorizar um pouco mais? O Kleber é um bom jogador, viu, Batista? Só que eu acho que o valor é muito bom, né? 9 milhões de reais, mais ou menos, 3 milhões e meio de euros. Eu faria o negócio, porque... Porque tem, sem te cortar, já te cortando, mas tem uma cláusula no contrato do Kleber, que para uma transação internacional, a multa é de 16 milhões de reais. 8 milhões para o mercado nacional e 16 para o mercado internacional. Então, a ponte estaria dando um desconto bastante significativo, de 16 para 9, né? É que, geralmente, essa multa nunca é paga de forma completa, né, Batista? Então, eu acho que cabe a ponte negociar. Mas eu acho que a questão é a seguinte, eu acho que não é legal ter jogador descontente no time. Se o Kleber está contente, quer continuar na ponte, porque está feliz na ponte, tudo bem, a ponte mantém o Kleber e continua. Só que se o Kleber, por exemplo, quiser permanecer na ponte para esperar uma negociação com um time grande e essa negociação não aparecer, ele vai continuar contente? A gente já viu que o Kleber e o Cicinho, Cicinho recebeu, algum tempo, uma proposta do São Paulo de 3 milhões e meio, mais o Canhete. Na época, a ponte não aceitou. E o Cicinho caiu muito de produção. O Cicinho deixou claro que ele queria ir para o São Paulo. Então, essa questão de manter o jogador, eu acho que tem que ver bem a cabeça do jogador. Será que o jogador quer permanecer no clube? Se o Kleber não quer sair do Brasil e quer para um time grande, legal, mas vai aparecer essa proposta boa de um time grande? Se a proposta do Corinthians, por exemplo, for inferior, a ponte que não vai querer. Eu acho que tem que achar o meio termo aí, viu, Batista? Mas se o Kleber ficar e não ficar contente, eu acho que não é bom negócio para nenhum dos lados. Agora, Batista, tem uma outra situação. A ponte preta vai conseguir receber 9 milhões de reais de algum time do Brasil pelo Kleber? 9 milhões de reais de um zagueiro? Não vai, porque a multa é de 8 milhões. A multa é de 8 milhões, mas de qualquer maneira. Não vai aparecer o clube e falar quanto que é a multa, 8 milhões. Ah, então eu vou pagar 9. Não, sim, mas o que eu estou querendo dizer é que a proposta da Europa é melhor do que qualquer outra proposta que a ponte preta vai receber de um time do futebol brasileiro. E outra, vai vender para um time do futebol brasileiro para ter que enfrentar o jogador depois? Para a ponte preta é muito mais negócio vender o Kleber lá para fora, não vai ter que enfrentar o Kleber e vai receber mais dinheiro do que receberia por qualquer outro clube aqui do Brasil. E a novela Silas, vai acabar ou não vai? O que virou isso aí? Silas foi lá para Pernambuco, tentou receber do Náutico a rescisão contratual dele, que ele tem direito, é de contrato, consta no contrato dele, mas não conseguiu. Está voltando agora para Campinas. O voo dele, a informação que nós temos, chega hoje à noite aqui em Viracopos e amanhã ele tem uma reunião marcada com a diretoria da Ponte Preta para quem sabe bater o martelo. A expectativa é de que o Silas já tivesse chegado muito antes, até na segunda ou terça-feira fosse anunciado. Não aconteceu agora na sexta-feira. Vai ter uma reunião, acredito que essa seja a reunião derradeira para definir o futuro do Silas, se ele vai ser ou não técnico da Ponte. Olha, daqui a pouco, vamos voltar a falar da Ponte Preta sobre o William, que também está aí com uma proposta para o Palmeiras. Agora, quartas de final. Pulo do Gato hoje, enquadra contra a ABB. Com esse espírito, que o time do Pulo do Gato vai entrar enquadra hoje, contra o time do ABB, atual campeão da Liga Paulista. A partida será realizada no estádio Rogê Ferreira, às sete e meia da noite. Esse vai ser o primeiro jogo das quartas de final da Liga Paulista deste ano. A segunda partida vai ser no dia 18 de junho, em São Paulo. O Pulo do Gato terminou a primeira fase da competição na oitava posição, com 28 pontos. A classificação veio depois do empate heróico, a menos de 20 segundos, para o fim da partida, contra o Sertãozinho, na semana passada. O jogo terminou em 5x5. Vamos lá, torcedor. Você que gosta de futsal, compareça. Vá hoje ao Rogê Ferreira para prestigiar o Pulo do Gato. Quer uma Honda? Na Winner, tem. Tem fã 125KS, a moto mais vendida do Brasil, em condições exclusivas. Promoção por tempo indeterminado, pode acabar a qualquer momento. Então, vá lá, corra, a entrada é de R$ 563,00, mais 48 vezes de R$ 209,00 fixas. Ou então, à vista, R$ 5.632,00. Venha conhecer também a nova versão da CB300R, agora flex com parcelas. Atenção, 60 vezes de R$ 272,52. Só anda a pé, quem quer. Em Campinas, você tem a Winner Honda na Avenida Moreiras, 1560. O telefone é o 3772-1677. Você pode falar com o André ou então com o El. Winner Honda Dream, na Avenida Moreiras, 1560. O telefone é o 3273-1777. Você vai falar com o Avelar ou com o Ricardo. E tem a Winner Honda na Avenida Sua Suna, 197. É ali na região do Ouro Verde. E o telefone de lá, 3766-7470. Você vai falar com o Nivaldo ou com o Caio. Na Winner, todo dia é dia de Honda. Rodrigo Raineri, está aqui conosco. Que prazer ter ele aqui com a gente. Parabéns pelo feito magnífico, extraordinário. E parabéns também por ter cumprido a promessa. Você falou que voltaria aqui com o troféu, com a medalha e voltou mesmo. Parabéns, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma expedição maravilhosa. E estou muito feliz de poder estar aqui novamente. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Rodrigo Raineri para falar quais foram as dificuldades. Nós estamos vendo aí imagens. Claro que as dificuldades são enormes, mas ele vai contar em detalhes pra gente. O rápido intervalo. E voltamos já já. Uma da tarde. Tem Neto Ló que o Boca Larga vai falar. Simples. E voltamos. Simples. Simples. E voltamos.